Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, boas energias para você. É muito bom ter você aqui com a gente nessa jornada de primavera. Essas jornadas são sete dias, onde a partir de hoje nós vamos fazer um caminho para florescermos. Afinal de contas, a primavera é considerada a estação mais bonita do ano, onde tudo floresce. Então vamos trabalhar muita beleza, muitas coisas legais aqui nessa jornada. E o que é a primavera? A palavra primavera vem de primovere, primeiro verão. O começo dessa estação também é marcada pelo equinócio de primavera, onde o sol ilumina tanto o lado norte como o lado sul com a mesma intensidade. E a palavra equinócio tem origem do latim, que significa noite igual. Isso porque a noite se torna igual ao dia. Temos o mesmo tempo de iluminação e o mesmo tempo de escuridão durante os nossos dias nessa estação do ano. Além do sentido científico do equinócio de primavera, podemos analisar o fenômeno com base nas histórias e também nas energias que ela nos proporciona. Inclusive os povos antigos realizavam celebrações para aproveitar essas vibrações. E uma curiosidade, Pitágoras já citava as estações do século VI a.C. Para ele, primavera, verão, outono e inverno correspondiam as nossas fases de vida, infância, juventude, maturidade e velhice. E as energias trazidas pela primavera são de renovação. Ou seja, se durante o inverno prevalecia o recolhimento e a infertilidade, na primavera é o oposto disso. É como o início de um novo ciclo, com o renascimento da vida. Então, é o momento ideal para fazer uma mudança na sua vida, iniciar projetos e se expressar. Então, eu te convido a participar da jornada de primavera para renascer, renovar e ver a beleza nos seus dias. Eu quero te trazer as informações sobre o que teríamos nessa jornada de sete dias. Hoje, no primeiro dia, nós vamos fazer uma meditação de conexão com essa estação do ano, para a gente tirar o melhor proveito de tudo que tem de mais lindo desse florescer que é a primavera. E no dia 2, nós vamos começar a solucionar o que não serve mais para a gente, vai ser uma tarefa. Então, se você puder, já deixe um bloco de notas, um caderno, um lápis aí com você, para realizar essa tarefa. No terceiro dia, renovando a vida, a gente vai fazer uma indução que é a da hipnose. No quarto dia, vamos plantar nossos sonhos. Vamos usar a energia, a potência da fertilização. E se você puder providenciar uma folha de sulfite, uma cartolina, revistas, cola e também uma tesoura, seria ideal para a gente fazer uma tarefa, que vai acontecer nesse dia 4. No dia 5, regando os nossos sonhos. Tudo que é plantado, depois tem que ser regado. No dia 5, a gente vai fazer uma meditação. No dia 6, no sexto dia dessa jornada, nós vamos renascer. Vamos renascer, renovando tudo aquilo de mais bonito e belo que temos. Vamos usar as nossas potências. E também teremos uma tarefa muito bacana, muito legal. E no sétimo e último dia dessa jornada de primavera, vamos florescer. Vamos florescer com uma linda meditação, para te ajudar até o último dia dessa linda estação. Para quando chegar o verão, a gente entrar numa próxima jornada, para cuidar cada vez mais de nós mesmos. Então é isso. Esse é o nosso calendário, é o que vai acontecer nesses 7 dias de jornada. E eu conto com você aqui com a gente. Muito obrigada, boas energias. E agora, ouça esse áudio, essa meditação de conexão com a primavera. Um beijo grande.